Aos poucos, os postos de combustíveis estão repassando a redução do ICMS. Quem pesquisa encontra preços bem menores que nos últimos dias. Tem lugar que o etanol está a menos que R$ 4,00 aqui em Goiânia. Já é possível abastecer a R$ 3,94, R$ 3,99. Não é que está barato, está menos caro do que estava. E a Lorena Gomes traz agora a informação para você. Quem deixou para abastecer no fim de semana se deu bem? Hoje dá para encher. Fazia tempo que não enchia? Ixi, muito tempo, hoje vai encher. O Benjamim abasteceu a moto com a gasolina custando R$ 6,49 o litro. Mas se ele tivesse procurado um pouco melhor, teria encontrado combustível por até R$ 5,87 em Anápolis. Olha lá o funcionário mudando o valor agorinha. Bastou mexer no letreiro para a fila aumentar. O preço estava exorbitante, estava muito alto o preço. E assim, o preço agora melhorou um pouquinho, né? Ainda teria que baixar mais um pouquinho, né? Mas vamos ver se a gente não vai pagar essa conta ano que vem, né? Segundo o Procon Anápolis, não tem jeito. Tem que pesquisar mesmo. A pesquisa é muito importante e recomendada pelo Procon. O consumidor anapolino tem ainda a opção de procurar no site da Prefeitura Municipal de Anápolis, na aba do Procon Pesquisas. Mensalmente, nós soltamos uma pesquisa de combustíveis na cidade e a gente vem acompanhando semanalmente a evolução desse preço. A mudança nos preços é um reflexo da redução no valor do ICMS sobre os combustíveis. O governo do Estado seguiu a lei federal e reduziu a alíquota da gasolina de 30 para 17%. O etanol foi de 25 também para 17% e o diesel de 16 para 14%. A tendência é que nos próximos dias mais postos também estejam baixando os preços. Só que é bom lembrar que essas medidas foram adotadas somente até dezembro. Em janeiro, nós podemos ter aí um tarifaço, que é o reajuste dessas alíquotas de impostos, uma vez que a emenda constitucional só coloca até dezembro com esse teto do ICMS. A Larissa vai abastecer com o etanol a R$ 4,19 o litro, mas já soube que esta semana vai ter mudança por aqui. Ainda está alto, né? Mas já dei umas especuladas aqui, descobri que vai para baixar mais um pouquinho, vai para R$ 3,99, então nem vou encher o tanque, vou colocar só um pouquinho, vou deixar baixar. Aí eu volto e encho. O Procon Anápolis está de olho nessas alterações e está fiscalizando os postos na cidade há duas semanas. Notas fiscais estão sendo analisadas para saber se há irregularidade nas cobranças. Nós temos aí alguns indícios de manutenção de preço sem que houvesse redução dos valores. Nós já fizemos uma fiscalização nos últimos dias de mais de 30 postos. Esses postos que apresentam esse indício são notificados a apresentar as três últimas notas fiscais de compra dos combustíveis e as notas fiscais de venda. Assim que essa verificação terminar, se ficar constatado alguma irregularidade, o posto será notificado.